E aí pessoal, tudo bem? Acabo de estrear He-Man e os Mestres do Universo Que na verdade não é só nem He-Man, não é só Mestre do Universo mesmo Mestre do Universo e Revelação, que é o nome original, né? Eu tenho a força! E é o que tem mesmo, He-Man que é bom, coadjuvante do He-Man E é muito coadjuvante mesmo, que quem é protagonista é a Tila, né? Como eu já esperava, eu já tinha feito um vídeo aqui falando qual era o meu medo dessa série E o meu medo se concretizou, infelizmente Mas eu vou comentar tudo aqui, ó Inscreve no canal, deixa seu like também Se você é novo aqui, chegou por algum lugar do YouTube, não sai daqui sem se inscrever, né? E ativa o sininho também pra você receber a notificação cada vez que o vídeo é postado Me segue também no Instagram lá, que é lá que a gente faz a falta do canal aqui E eu completei 10 mil inscritos esses dias, né? Com poucos meses de canal, já tava ganhando meu dinheiro Se você quiser também, ó Vou deixar o link aqui do curso YouTube Sem Segredo E claro, pra você gravar não precisa de equipamento caro Com seu celular você já consegue Vou deixar o link do curso Gravação Sem Segredo Pra você gravar tudo quanto é vídeo aí Com seu celular de forma fácil e eficiente Galera, a série do He-Man Que é a série da Tila, né? Eu fico assim, se eu queria assistir a série do He-Man Eu vou assistir a série da Tila Se eu quiser assistir a série da Tila, eu ia falar a série da Tila, né? É a mesma coisa, eu ia assistir a série do He-Man E aparece Tartaruga Ninja Eu falo, se eu quiser assistir a Tartaruga Ninja Eu vou assistir a Tartaruga Ninja Não existe o He-Man Porque a Tila que é a protagonista Esse vídeo aqui tá em spoiler Eu vou mencionar, vou comentar algumas coisas, né? Da história em si Mas eu vou deixar a história dessa série Dessa primeira parte, na verdade A primeira parte de 3 Vou deixar essa história pra daqui a pouquinho Porque eu vou falar desse protagonismo Que virou Sh-Man, né? Não é He-Man mais, é Sh-Man Porque se a gente tem no primeiro episódio O He-Man aparece no primeiro e no quinto, né? O primeiro é muito bom Mas tem cara de último Aí você fica assim Mas se vai acontecer isso tudo no primeiro Pode esquecer que não teremos He-Man Como a gente já tinha previsto, mais ou menos, né? Acontece que o que acontece na falta do He-Man É que deixa a gente bem assim, né? Deixa inculcado Porque que a Tila teria um papel maior Eu acho super válido Ela teria que ter mesmo Na verdade, todos os personagens tiveram aprofundamento Eu achei isso excelente Porque a série dos anos 80 Era só feita pra vender brinquedo Era uma série bastante superficial Você não sabe os motivos de ninguém lá Simplesmente A maligna ajuda o esqueleto porque ajuda O esqueleto quer aquilo porque quer O homem fera tá ali porque tá Tudo tem sua... Não tem razão nenhuma de ser E nessa série Uma coisa que eu achei interessantíssima É o aprofundamento de cada personagem O menos aprofundado mesmo é a Tila mesmo Não no sentido de ser aprofundamento Que a gente entende as razões dela Mas é a que sofreu um arco com menos alteração Do início ao fim Todo mundo teve o arco O corpo teve o arco A maligna teve o arco Todo mundo teve o arco Até o mentor teve também O He-Man teve também Mas a protagonista que não tem carisma Na minha opinião Ela mesma é a que tem menos arco Agora, se colocar a protagonista feminina Precisa masculinizar tanto assim Pra ela ser o Ximeno A mulher precisa ser forte daquele jeito, né? Isso é a mesma coisa de dizer Olha, eu sou tão forte quanto ele Eu consigo fazer as mesmas coisas que ele fazia Alguma coisa assim Mas isso, sinceramente Isso não é dar poder, não Poder não é quando você consegue fazer a mesma coisa que o outro faz Poder é quando você consegue fazer o que o outro não faz Ele tem toda a razão Mas depois de um tempo Você acaba acostumando Porque o que tem pra hoje Ela vai A história vai se desenvolvendo legal Numa jornada A busca pelas duas partes da espada ali Isso eu achei interessante Agora, como eu disse aqui O He-Man é tão pouco protagonista Tão coadjuvante, na verdade, né? Tão irrelevante na história Quase isso Que quando ela vai buscar a espada Que ela simplesmente junta a espada E ela tá lá no pré-terne, né? Que ela consegue tudo Ela não foi lá salvar o He-Man, não Ela foi salvar só a espada mesmo Eu achando que ela ia lá salvar Tava, tipo, ó, o seu He-Man sumiu Tava, vamos lá salvar o He-Man Não pode salvar o He-Man, né? Você não pode salvar o elemento masculino Você tem que salvar só a espada O He-Man entrou, voltou porque quis E mesmo assim, voltou porque quis Mas no final, aí sim Tem uma reviravolta No último episódio, última cena Claro, né? Pra deixar um gancho pra próxima parte Que reviravolta é aquela, né? Não esperava que o esqueleto fosse aparecer Daquela forma É claro que ele iria voltar E gostei muito dos que voltaram E gostei muito de todos os personagens ali Pra mim, o meu preferido Foi a Maligna Gostei de como ela foi desenvolvida A parceria dela com o corpo Foi muito legal Bastante surpreendente E eu acho legal, gente Embora eu tenha críticas Dessa parte aqui que eu falei, né? Eu acho muito legal Você trazer uma história nova Quando eu falo que eu queria O He-Man protagonista Eu não tô falando que eu queria A série igual era, não A série igual era Pra assistir a série igual era Já tem a série antiga Dá pra fazer histórias Totalmente novas Saindo daquele formato, né? Com o He-Man protagonista mesmo E a Tila tendo muito mais valor Muito mais peso na história Mesmo ela sabendo Que ele é o He-Man mesmo, né? Pra não ficar simplesmente Aquela Lois Lane Que não sabe nada Ó, cadê o Adam? Ó, quando o He-Man tá aqui O Adam não tá? Aquela personagem bobinha De antes ali Eu acho que hoje Tem que enriquecer mesmo E tem que dar muito mais valor Acontece que a série é do He-Man Eu queria ver o He-Man O problema é só esse É legal também a gente conhecer A história maior de Eterna, né? Do Castelo de Graysk Por que o Castelo de Graysk Daquele jeito O que é que tem dentro Do Castelo de Graysk Eu sempre achei aquele Castelo de Graysk Super vazio por dentro, né? De fato é Mas saber o que é que tem lá dentro O que é que a feiticeira faz ali, né? Que eu sempre achei Mas onde é que ela dorme, né? O que é que ela faz ali dentro? Mostra a questão do reino Como é que o reino funciona E também mostra Os pré-Rimeses, né? Os Rimeses anteriores O que é que acontecia O campeão, né? Tem uns campeões Que eles vão trocando De tempo em tempo Inclusive Graysk Que eu era um cara mesmo Eu não sabia Porque às vezes Tem gente que lia os quadrinhos, né? Sabe melhor Mas eu não sabia Que Graysk era um cara mesmo Era só o nome do Castelo Mas houve Rimeses, né? Antes do Rimei mesmo E depois que Atila pegou a espada Eu falei assim Ah, pronto Agora o Rimei não volta E Atila é a próxima Rimei Aí já é que é X-Man de vez, né? Mas não aconteceu isso não Ela só segurou a espada E quem foi o Rimei da vez Foi o esqueleto No fim das contas Que virou aquele monstrão lá Que é a mistura De um esqueleto com o Rimei Que me lembrou muito O Massacre na Marvel Que é a mistura de Xavier com Magneto Aí você fala assim Hum, isso não vai prestar Só que essa é só a primeira parte, né, gente? Ainda tem outras duas partes Pra poder chegar Mas no fim, como eu falo aqui Atira nos defeitos É perfeito Eu achei a história ótima Uma jornada boa Se eu esqueci essa parte de Rimei A jornada é boa Ela vai lá no submundo Lá de Eterna, né? Pega lá Vai lutar Enfrenta o medo dela Eu achei aquela cena interessante Que o medo dela É brigar com o próprio Rimei Depois o medo dela É ela própria lá No reino, né? De Eterna Então essas partes Como eu falei Essa desenvoltura E como foi desenvolvendo Os personagens Eu achei muito legal É esperar agora Vamos ver as próximas partes Dos defeitos, né? Dos defeitos não, né? Das críticas que eu fiz aqui Porque isso aí é gosto de cada um, né? Isso aí é só a minha opinião mesmo Das críticas que eu fiz aqui Eu acho que dificilmente Elas vão mudar Vai manter essa história Vai manter isso aí mesmo Só que a história vai se desenvolvendo, né? Saindo desse gancho final Que deu aí Agora, o desenho é muito bom A trilha sonora é muito bem feita As dublades Eu assisti em inglês Eu não assisti em português Dizem que em português tá bom também Não tá os mesmos, né? Podia ser os mesmos Mas nos mesmos do velho já não dá Pelo menos o Rimei poderia ser Mas aí o próprio dublador falou Que só com esse estúdio não trabalha A gente respeita Eu assisti em inglês mesmo E de todo mundo A dublagem eu achei legal Menos a dublagem menos boa Vamos falar assim É a da Tila Por isso que eu falo que A personagem principal Uma das coisas que não me deu carisma Pra ela, assim Pra eu querer que ela cresça mesmo Não ajudou muito não Agora os efeitos especiais Muito boas animações As cenas de luta Ficaram ótimas O desenho ficou bom De todos, é óbvio, né? De todos os Rimeis, né? As reformulações de Rimeis Que já tiveram desde a década de 80 Essa é sem dúvida a melhor Comenta aqui o que você achou E se você quiser criticar E falar que pode falar com respeito Eu sei que é um tema polêmico Que eu mencionei aqui no vídeo Mas não tem problema nenhum Só comentar Deixa o like também Se você chegou até aqui Porque você gostou do vídeo Um grande abraço E até mais